Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E hoje bora falar um pouco mais sobre o Espimon, sobre uma linha evolutiva pra ele. Recentemente tiveram alguns novos Digimons revelados, então a gente pode deixar uma linha evolutiva pra ele bem mais legal. Só deixa um like aí se possível, se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, então bora começar. Então galera, essa linha evolutiva é a linha evolutiva basicamente que está sendo usada pro Espimon dentro da história de Digimon Liberator, dentro do jogo de cartas de Digimon agora, então eu vou estar basicamente apresentando ela pra vocês, dando uma explicada nos Digimons pra vocês meio que entenderem por que essas conexões foram feitas, mas muito interessante aí. No nível em treinamento a gente vai ter o Choromon, ou Metal Cromon, e o Caprimon. E eles estão aqui galera, porque normalmente eles já começam linhas evolutivas de Digimons máquinas, robôs, ciborgues, androides, coisas do tipo. Então eles ficam muito bem aqui, porque todos os Digimons aqui basicamente são ciborgues, de certa forma. Mas eu acho que um ponto muito interessante é que, por exemplo, o Espimon, ele meio que lembra um tipo de mamífero também, parece que ele lembra meio que um ratinho, algo do tipo. E os Digimons do nível em treinamento são basicamente isso também. Inclusive, o Choromon literalmente se parece com alguns ataques que o Espimon usa. Ele se parece ele mesmo com aquilo, né? É basicamente um ratinho de ferro que fica andando por aí como se fosse um robozinho, algo do tipo. Então eles ficam muito bem no nível em treinamento. E daí em seguida a gente vai pro próprio Espimon. E aqui que a coisa fica bem interessante, porque basicamente toda essa linha evolutiva é inspirada no fato de que o Espimon funciona de uma certa maneira. O nome dele já faz referência, por exemplo, a espionagem, coisas do tipo. E faz sentido porque ele trabalha pro Crack Team. O Crack Team tem muitos Espimons que trabalham pra eles, provavelmente, né? E por que isso? Porque os Espimons têm habilidades pra se camuflarem extremamente bem. Então eles desaparecem no ambiente, vão até certos lugares e eles coletam informações e trazem de volta pro Crack Team. O Espimon é meio que um ciborgue também, né? Ele tem o corpo dele parecido com uma máquina misturada com um tipo de mamífero. Ele lembra meio que um rato, um camundongo, algo do tipo, né? Ele voa por aí, ele tem a mobilidade muito boa e principalmente o fato de que ele fica invisível. Isso é muito importante aqui, né? Como eu disse pra vocês, ele tem ataques, por exemplo, que ele lança alguns ratinhos de ferro que lembram um dos níveis de treinamento aqui. E daí o Espimon evoluiu pra Hover Espimon. Ele tem esse nome porque basicamente o corpo dele foi modificado pra que ele meio que se pareça com uma nave que flutua por aí, algo do tipo, né? Mas continua sendo o Espimon de certa maneira, porém mais poderoso. E graças a isso ele ainda tem a habilidade pra se camuflar extremamente bem, ficar invisível no ambiente, pra que ele consiga ainda mais informações se ele precisar e consiga fazer outras missões diferentes, por exemplo, mais complicadas. Então é por isso esse é o Hover Espimon, né? E é interessante porque o corpo dele ter sido modificado foi de propósito pra que ele alcance lugares diferentes, pra que ele consiga ir, por exemplo, a 20 mil metros abaixo do Mar da Nete, né? Assim ele consegue informações diferentes de lugares diferentes. E é por isso que o corpo dele é assim. Então é bem interessante, faz sentido. É um tipo de evolução que fica boa aqui. Em seguida, a gente vai pro nível perfeito, que aqui é um Digimon chamado Oblivimon, que eu já até apresentei pra vocês. E ele é literalmente um disco voador gigante mesmo, né? Mas combina, galera, pelo fato de que é literalmente um Digimon sendo modificado o tempo todo. O corpo dele de ciborgue vai ficando cada vez mais ciborgue, cada vez mais máquina, né? Digamos assim. E agora, ele literalmente é um disco voador gigante. Os olhos dele, que ele tem, são ainda parecidos com os olhos amarelos que a gente vê no Espimon, por exemplo. Mas ele não se parece muito mais com o Espimon. Inclusive, ele tem até outros pequenos discos voadores que voam junto com ele. Mas o propósito dele continua sendo o mesmo, assim como de toda essa linha evolutiva. Eles trabalham pro Crack Team, eles coletam informações. Esse disco voador chamado Oblivimon tem esse nome. Inclusive porque ele apaga memórias dos outros, né? O nome dele faz referência a isso. Trabalha conseguindo informações. Ele pega das memórias de outros Digibons, né? E ele leva pra ele e leva então pro Crack Team, se ele precisar. Mas ele também ainda tem habilidade pra que ele fique completamente invisível. Ele se camufla extremamente bem. É a habilidade principal de toda essa linha evolutiva, né? Porém agora é muito mais eficiente. E ele é um disco voador gigante, né? Então ele tem aparentemente mais facilidade e mais poder pra conseguir chegar em certos lugares e em certos Digibons mais poderosos pra cumprir essas missões e tudo mais, né? Inclusive, é dito que boa parte dessa linha evolutiva, vários Digibons diferentes, óbvio, trabalham juntos nessas missões. Então você vai ver, por exemplo, um Oblivimon acompanhado por vários Espimons e Hover Espimons e por aí vai. É bem interessante aí. E daí a gente vai pro nível Mega, que é o Invisimon. Então finalmente ele tem esse nome, né? Monstro Invisível. Faz sentido, como vocês viram. Toda essa linha evolutiva basicamente tirando os Digibons do nível de treinamento. Tem as habilidades principais de ficarem invisíveis e se camuflarem extremamente bem. O Invisimon é o melhor de todos eles em fazer isso. Porém muda um pouco, galera, o fato de que agora o corpo dele lembra muito mais um robô super-herói. Algo do tipo, né? Um guerreiro que realmente luta muito bem com as suas habilidades. E por isso, apesar dele ainda cumprir missões pro Crack Team, Ele ainda trabalha pro Crack Team nesse nível, né? Ele se foca aparentemente muito mais, quando ele tá nesse nível, em missões de combate. Lutando contra outros Digimons muito poderosos. E faz sentido? Ele é o mais poderoso de toda essa linha evolutiva. Então ele ainda tem a habilidade pra ficar completamente invisível. E ele fica tão bem usando essa habilidade Que aparentemente nem aqueles que contratam os serviços de um Invisimon sabem onde ele tá. Ele simplesmente desaparece e você não consegue detectar ele. Além disso, toda a armadura azul dele, principalmente nesse nível de evolução, É feita de Blue Digizoid, né? Um Chrome Digizoid que dá muita velocidade pra o Digimon que tem essa armadura. Então não só ele fica invisível, como ele é extremamente rápido. Provavelmente um dos Digimons mais rápidos graças a isso. Então ele cumpre essas missões de chegar no oponente muito poderoso E destrói ele sem que ele perceba o que aconteceu. Ou ele talvez tenha que destruir algum lugar. Ele vai até lá e usa suas habilidades. Não só isso, mas ele tem basicamente um avião, digamos assim, que anda com ele, que viaja com ele, chamado Stealth Wing. E ele tem sua própria inteligência artificial. Ele consegue voar sozinho se ele precisar pra conseguir informações e trazer de volta pro Invisimon. E ele também consegue ficar completamente invisível. E é interessante porque esses Digimons combinam bastante com essas coisas. E no caso o Invisimon ter o Stealth Wing, que é baseado, por exemplo, em aviões da vida real mesmo, que tem essa habilidade, digamos assim, de se camuflarem extremamente bem, faz todo sentido, o que é super legal. Mas então, esse foi o Invisimon e ele termina essa linha evolutiva. Então, pessoal, essa é toda a linha evolutiva do Espimon agora. Essa é uma das linhas evolutivas pra ele, obviamente, né? Lembrando que as possibilidades de evolução pros Digimons são infinitas. Mas quando a gente vê uma linha evolutiva como essa, dá pra gente perceber que os Digimons combinam extremamente bem. Eles basicamente foram criados pra estarem numa mesma linha evolutiva, né? Digamos assim. E é super legal. Acho que todas as habilidades são super incríveis. Finalmente a gente tem toda essa linha evolutiva pro Espimon. Ele merece muito. Ele é basicamente um dos Digimons do protagonista de Digimon Ghost Game, né? Que é uma das temporadas do anime de Digimon. Então, super legal aí. Deixa aí nos comentários tudo o que vocês acharam dessa linha evolutiva. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Então, fui Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.